Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Eu tava lá no... e a gente tinha sempre o quarto dos moleques, só que os moleques foi saindo, foi ficando só eu babo naquele quarto. Aí começou a vir a Gisele, pra dividir cama, pra ter cama pra todo mundo. E cara, eu tava lá dormindo, aqui dormindo, né, na boa. Aí cara, eu comecei a escutar. Tipo, o grupinho, porque começou a dividir já os grupos. Tava eu e o babo aqui, e já começou a formar um grupo de quatro, Ivi, Daniel, Marcela e Gisele. E o outro era Manu, Rafa, Thelma e Gabizinha. Eram quatro, quatro e dois. Aí eu comecei... aí aqui começou a falar, pô, o Pyong... A Gisele sempre falava, pô, o Pyong saiu, sempre dava uma desculpa. Mas pô, ele não precisava, ele já era milionário. Ah, eu lembrei. Tal, 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 eu lembro de tudo, pô. Tal, 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 tal. Caralho. Aí a Gisele, a Gisele, a Marcela falou, ah, mano, a Rafa também, ela tem muita grana, pô. Eu lembro, sim. Eu acho que ela nem merece ganhar, tipo... É... Pô, ela falou que comprou um perfume de baleia, com um negócio de baleia, lá, de oito mil, não sei o que lá. Eu falei, caraca, perfume bom, vou... Vou perguntar pra ela se ela não quer me dar um pouco pra vender, pra fazer quatro, pelo menos. Aí eu peguei e falei, ah, é, beleza, e dormindo aqui, ó. O olho aberto, todo fechado, só o captando, o gravador ligado. Ele sempre captava tudo. Gravando tudo, gravando tudo, gravando tudo. Aí eu falei, ah, filhão, agora... Melhor estratégia do jogo, chama-se ao vivo. O Thiago lá e eu falava, alguém quer falar alguma coisa? Eu falei, por que ele tá toda hora falando isso? Usa o ao vivo. Hoje estão usando o ao vivo e ficam falando. O pior falava que usa o ao vivo. Usa o ao vivo. O ao vivo é o momento que, tipo, a edição não consegue... Se vocês duas brigarem, eu falo, ó, Thiago, hoje teve briga das duas aqui, ó. Quebraram o pau. E hoje tem uma amiguinha aqui, falsidade, ó. Por quê? Porque aí vai mostrar o que eu quero, não o que eles querem mostrar, entendeu? Eu peguei isso num momento certo do jogo. Aí, nisso, eu falei, pô, mano, ao vivo agora, vai entrar... Como que eu vou falar isso? Mano, ficava ansioso, hein? Nossa, eu sou muito ansioso. Eu não dormia. Eu não dormia, porque... Eu falei, como que eu vou conseguir boar, falar isso? Pra as pessoas não interpretarem que eu tô sendo, tipo, escroto. Porque senão elas vão virar e falar que eu tô sendo escroto. Vão fazer um chororô lá que eu vou ser o errado. E o perfume da baleia vai ser o certo. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? E ficar nervoso. Aí, no programa, eu falei, eu vou pegar mais leve. Por isso que eu não falei completo. Ela falou que você... Hoje eu falaria. Ela falou que... Eu tinha medo. Ela falou que você comprou o perfume, você não vai ganhar essa parada aí. E tá falando que você é rica, que você não precisa ganhar. E aí? Vocês vão brigar ou não vão? Hoje você falaria assim. Você briga comigo, por que você não briga com ela? Quebra o pau aí. Tiago, vai pro comercial. Vamos comprar o pau. Hoje você falaria assim. E lá na hora você falou como? Eu falei, ó... Tem gente que é falsa nesse jogo. Tem gente que fala do... Do perfume de baleia. Tem gente que fica falando aí que a pessoa tem perfume caro. Que não merece ganhar o jogo. Não é não, Gisele? Fala aí. Aí a Gisele na hora... Tiqui, 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 tiqui. Travou. Só que aí se eu falasse, a casa inteira ia perceber porque a Rafa comentou no quarto quando estavam todas. Aí se eu fosse o perfume de baleia, iam saber que a fofoca era verdadeira. Aí a Gisele depois me contornou pela diagonal lá, aí a Disney voltou e todo mundo ficou... Vamos descer a montanha russa junto? Vamos!